Galerinha, olha só essa técnica, experimento de laboratório, que legal lá na área que o pessoal fez aqui, é como se fosse uma técnica de criogenia, se liga, peixinho completamente congelado, e aí, olha lá, ó, que da hora, bora usar a cachorra que eu vou te explicar. Por mais incrível que pareça, isso aqui é uma coisa que pode acontecer naturalmente na natureza. Muitos animais considerados de sangue frios, animais psilotérmicos, eles conseguem até congelar em dias extremamente frios, e logo após aquecer, eles voltam ao normal, eles diminuem o metabolismo e voltam ao normal. Eu mesmo já presenciei isso com sapo. Sim, em um experimento na faculdade, a gente ia mexer com rã-toura, a gente tirou algumas rã-touras congeladas, e conforme a gente foi manipulando na aula de dissecção, algumas abriram os olhos e voltaram à vida. Isso só é possível porque esses animais têm um certo grau de complexidade um pouco diferente do nosso, eles conseguem deixar o metabolismo dele extremamente baixo. E é isso que você me pergunte, a criogenia humana, ela ainda não é possível, porque o congelamento da água entre e dentro da célula acaba gerando lesões celulares, que são irreversíveis. Agora, células humanas, essas sim passam por processos de criogenia, por exemplo, aquela flageladinha lá, que gera uma criança. Gostou? Me segue.